no Supremo Tribunal Federal. Hoje a gente vai fazer um programa especialíssimo por conta dos convidados que estão aqui no Melhor e Mais Justo comigo hoje. Eu tenho o prazer enorme de receber aqui a Maria Inês Nassif, que é jornalista, analista política, e o professor, doutor Fábio Konder Comparato, que dispensa apresentações. Eu vou naturalmente apresentá-los devidamente quando a gente começar a gravação dos blocos, mas agora estou aqui dando as boas-vindas para você que acompanha com a gente a gravação do programa, e você já sabe, quer dizer, os bastidores aqui, a preparação do programa, o intervalo, você assiste tudo e faz o programa com a gente, mandando as suas mensagens, mandando os seus comentários e ativando sua rede aí, compartilhando o programa, chamando os amigos, avisando para os amigos que quem não pode assistir a gravação agora, assiste na TV aberta às 22 horas na TVT 8.1, TV digital, lembrando de novo, como eu tenho feito nas últimas semanas, a partir de 29 de março deste ano, então já já, daqui a algumas semanas, todas as televisões em São Paulo e na Grande São Paulo deixam de ser analógicas, as TVs abertas, e todas migram integralmente para o sistema digital. A TVT já é uma TV digital e, portanto, quando as analógicas migrarem para o sistema digital, as TVs que estão no sistema analógico, você que tem televisão analógica passará a ver a TV digital. Tem lá o conversor, a anteninha e tal, para poder ver as grandes redes comerciais, você terá que estar no sistema digital. E aí, ao lado das grandes comerciais, bem ali no centro do dial, estará a TVT como uma alternativa de produção televisiva, ligada ao mundo do trabalho, aos movimentos sociais, fazendo um debate aqui no campo democrático como uma alternativa à programação de televisão que você está acostumado nas redes comerciais. Ok? Então faz com a gente. Estou esperando aqui o pessoal me avisar do início da gravação. A gente já está pronto. Quando eles quiserem, é isso aí. Só vamos dar um ajustinho sobre o microfone e a gente já volta. Então vamos lá. Só falta você me falar que está desligado. Ah, você vai trocar essa caixinha? Vou tirar um pouquinho a brilha para fora. Bom, aqui alguns ajustes técnicos antes da gente começar a gravação. E já vamos gravar. Quando quiser, Isa, nossa diretora. Vamos lá. Arrumar a camisa? Embaixo preto. Porque é isso. Arrume a sua camisa. Não seja desleixado. Essas coisas de televisão, né? Ainda mais agora, né? Com o HD. Parece quando a gente teve... Ah, parece tudo, né? Parece tudo. Bom programa todo. O Poder Judiciário é um dos três poderes do Estado brasileiro. Pela Constituição de 1988, cabe a ele duas funções principais. Mediar conflitos para assegurar o amparo, a proteção ou a tutela dos direitos dispostos nas leis e também o controle da constitucionalidade para evitar que atos legislativos e administrativos contrariem regras ou princípios constitucionais. Para juristas, professores de direito, advogados e magistrados, a imparcialidade do julgador é critério fundamental para medir a maturidade democrática de um país. Nos últimos anos, diante das crises política e econômica no Brasil, com forte instabilidade dos poderes da República, o Judiciário assumiu o papel de protagonista nos rumos do país. Inclusive com um ativismo judicial intenso. Com qual isenção, autonomia e eficiência age o nosso Judiciário? Há, de fato, justiça no Brasil? Para quem? Essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. Para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber Fábio Konder, comparato, jurista, professor e escritor. E Maria Inês Nassif, jornalista e analista política. Bem-vindos. Obrigada. A World Justice Project, organização independente e multidisciplinar que trabalha para promover o Estado de Direito em todo o mundo, seu mais recente estudo oferece um quadro detalhado e abrangente do grau de adesão ao Estado de Direito em 113 países. O Brasil aparece na posição de número 52, evidenciando vários problemas em seu sistema judiciário. Quais são as dificuldades e as mazelas desse poder no Brasil? Vou começar com os mais velhos. Professor, bem-vindo novamente. Muito obrigado pela sua presença. Professor Fábio Konder, como conceituar o poder judiciário no Brasil e como olhar para ele hoje? Para nós entendermos o poder judiciário atual no Brasil, nós precisamos ter uma visão histórica. Durante todo o período colonial, o judiciário, na primeira instância, digamos assim, trabalhava sob as ordens dos chefes locais, do senhor de engenho, dos grandes fazendeiros. E havia essa tradição do patronato, ou seja, o chefe local era o patrão. E o judiciário, o representante da igreja, eram todos subordinados. E não havia nenhuma preocupação muito grande dos portugueses em fazer dos elementos do judiciário pessoas instruídas. Tanto que no século XVII, devido ao grande número de analfabetos no sertão do Brasil, questionou-se se nós poderíamos ter aqui juízes no interior do Brasil. E a coroa, sendo interrogada a esse respeito, respondeu, não importa que sejam analfabetos, contanto que tenham auxiliares que saibam ler. Na verdade, eles ficavam sob a direção dos grandes senhores locais. Quando entrou a república, entrou a monarquia independente, a república, esse sistema continuou fundamentalmente o mesmo. Eu ainda sou de uma época em que no interior de São Paulo, o juiz local dependia do coronelão. Do fazendeiro, né? É, exato. Bom, hoje qual é a situação? A situação é a seguinte, o judiciário faz parte da sociedade brasileira, que é fundamentalmente dividida. Há uma minoria que comanda a economia, a política, a cultura, os meios de comunicação de massa. E há uma grande maioria que não tem poder. Isso sempre existiu no Brasil. Acontece que hoje, como isto é escandaloso para os não brasileiros, os brasileiros se acomodaram com isso perfeitamente. Como isso é escandaloso para os não brasileiros, nós criamos um sistema de duplicidade. Foi citado aqui, foram citados os dispositivos constitucionais sobre o poder judiciário. E há vários outros dispositivos constitucionais muito importantes, sobre direitos humanos, por exemplo. Estes fazem parte do ordenamento jurídico oficial, mas não significa aplicado. Esse é o ordenamento que nós mostramos àqueles que querem saber da realidade brasileira. O verdadeiro direito aplicado é aquele que é conforme aos interesses da oligarquia. A palavra vem do grego. Oligos é pequeno, apoucado. Quando se diz que o fulano é oligofrênico, coitado, o bestunto dele não funciona muito. E arqué é poder. O poder no Brasil sempre pertenceu a uma minoria formada de dois grupos entrelaçados. E as grandes crises brasileiras vieram da dissidência dentro desses grupos. Não houve muitas. O primeiro grupo, historicamente, foi o dos grandes agentes estatais. Quando Tomé de Souza chegou ao Brasil, em 1549, ele vinha com 1.200 funcionários civis e militares, com jesuítas, etc. Isto era considerado a sociedade brasileira. Por quê? Porque os indígenas não faziam parte da sociedade brasileira. Então, nós fomos criados como uma sociedade sem povo. Aos poucos, os portugueses perceberam que, para ganhar dinheiro, tendo em vista que não havia grandes especiarias a cuidar no Brasil, era preciso produzir. E quem é que ia produzir? Eram aqueles privilegiados pelos portugueses aqui no Brasil. Então, criou-se o segundo grupo que faz parte da oligarquia, os potentados econômicos. Para os marxistas, só os potentados econômicos é que dominam. Para uma minoria de grandes intérpretes do Brasil, como Raimundo Fauro, são os grandes funcionários estatais. A burocracia estatal e os proprietários dos meios de produção. O que se vê é justamente a ligação dos dois. Eles sempre estiveram de mãos dadas. E hoje, com contornos das finanças, do mundo financeiro, do rentismo, às vezes mais do que do setor produtivo direto. Os grandes potentados locais variaram muito. Primeiro foram os senhores de engenho, os grandes fazendeiros. Depois foram os traficantes de escravos. As grandes fortunas brasileiras da primeira metade do século XIX foram de traficantes. Depois, os grandes comerciantes urbanos. E só graças... E essa industrialização durou, talvez, meio século ou um pouco mais. No meu tempo, se dizia que quando o presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, tossia, o presidente da República ia para a cama. Agora não mais. Agora são os banqueiros. É, a financiarização da economia e do mundo. Banqueiros transnacionais. Eles não pertencem mais a um determinado país. Eles têm o seu grupo mundial. Globalizado. E está cada vez mais concentrado. Deixa eu colocar a Maria Inês na conversa e dizer, depois dessa aula que tivemos aqui da estruturação, da característica da nossa sociedade e do ponto de vista de como o judiciário entra aí. A gente vê hoje o judiciário, como analista política, jornalista, analista política, o judiciário sempre teve um papel político importante, inclusive, e o professor depois me corrige se eu estiver errado, do ponto de vista da doutrina do direito, há um papel político que não é o partidário do judiciário. Mas há, e cada vez mais fortemente, sobretudo nos momentos de crise no Brasil, um ativismo, nesse momento, um ativismo político de juízes, de órgãos do setor judiciário. E, de certa maneira, diante da crise institucional e da descrença quase absoluta no governo que está aí, no governo federal que está aí e no legislativo, no Congresso Federal, parece que o judiciário surge como uma espécie de poder moderador. É ele que está dando as cartas, porque é ele, em última análise, que julga, seja na primeira instância, a questão da corrupção na Lava Jato, é ele que prende e manda soltar, é ele que define se o cara pode assumir, continuar presidente de uma casa parlamentar, como o Senado, aconteceu recentemente com o Renan Calheiros, mandaram ele sair, ele não recebeu lá o oficial de justiça, depois o pleno do STF remanejou e disse, não, ele pode ficar desde que ele saia da linha sucessória. Enfim, a gente tem visto o judiciário agir politicamente, e, de certa maneira, desenhar um pouco o cenário político no Brasil. Eu queria que você analisasse isso do ponto de vista político. Olha, eu acho que, a rigor, isso aí não é uma moderação, de fato. Eu acho que, por exemplo, um caso do golpe que depôs a presidente Dilma pretensamente por um impeachment, foi fundamental a omissão do judiciário. O judiciário é parte desse golpe. E é assim, eu acho que o judiciário, ele já prenunciava desempenhar esse papel desde sempre. Quer dizer, o histórico que o professor nos dá, e você pegando da constituinte para cá, quando se imaginava que o judiciário, de alguma forma, ia se modernizar junto com as outras instituições, não houve um afastamento do patronato. Tanto do ponto de vista das relações do judiciário com o poder político, não houve esse rompimento. Na verdade, houve uma certa... Então, eu me lembro, quando o Brasil se mobilizou para conseguir as assinaturas necessárias para a lei da ficha limpa, eu fiquei meio escandalizada, eu fiquei meio assim, chateada com uma certa ingenuidade da esquerda. Porque, a rigor, existe essa relação nos estados, a relação do judiciário com o poder político, com a oligarquia, continua muito pesada. Então, a lei da ficha limpa, ela está sendo usada desde então, raras vezes foi usada por uma razão justa. O primeiro a ser cassado foi o capiberibe, e a sua esposa, por uma pretensa compra de votos de seis reais. E foi uma cassação que foi confirmada no Supremo, quando várias outras, com razões muito mais... Contundentes. Contundentes de abuso de poder econômico, não foram. O Supremo, ele tem, desde sempre, desde a Constituinte, ele vem exercendo um papel de legislador do ponto de vista partidário e eleitoral, que ele é parte do jogo político. E ele é parte pelo lado conservador, certamente. Todas as vezes, nesse nosso governo de coalizão, essa coisa maluca que você tem não sei quantos partidos, e os partidos se acomodam num governo de coalizão mal ajambrado que tem... O poder do PMDB só permanece por conta da pulverização partidária. E todas as vezes que o Congresso, que os partidos políticos se animaram a mexer com isso, e eles não gostam de mexer com isso, o Supremo veio em socorro dos pequenos partidos. O Supremo incentivou o tempo todo essa pulverização que torna o nosso governo de coalizão uma coisa necessária, mas é assim, não torna um governo governável. Então, a última decisão de... Todas as vezes que o Congresso tentou impor algum tipo de cláusula de barreira para conseguir barrar o número de partidos no jogo político aí... Então, assim, o judiciário há tempos vem militando, uma certa militância em torno de uma ingovernabilidade que o torna muito forte. Quanto mais o partido é ingovernável, mais poder tem o judiciário. O judiciário é acionado, né? É, e mais poder tem os setores, que são os setores mais sensíveis a esse grande capital e a... Eu tenho perguntas aqui dos internautas, eu já vou botar algumas na roda, porque elas têm a ver com o que estamos conversando aqui. Como a gente pode... O Ayrton Pereira pergunta, o que podemos fazer para mudar o sistema judiciário e torná-lo, de fato, mais imparcial? O professor dizia, Maria Inês confirmava aqui, por um outro ângulo de análise, que o poder judiciário teve sempre, de algum modo, associado à oligarquia, ao poder, quer seja o poder oligárquico lá do período dos senhores de engenho, etc., quer ser do financismo nacional, internacional, global, da atualidade. Mas que ele sempre teve ligado ao poder e, ao mesmo tempo, sempre foi um ativista político. É possível alterar isso, na medida, inclusive, que os representantes do poder judiciário sequer são eleitos? Olha, a alteração disso leva muito tempo, porque nós temos dois fatores estruturantes em qualquer sociedade. O primeiro deles é o poder. Qual é o sistema de poder? Quem exerce poder? O segundo é a mentalidade coletiva. Ora, no caso da mentalidade coletiva no Brasil, houve uma instituição que marcou, fundamente, a escravidão. Eu sinto muito dizer isso em público, mas todos os brasileiros, de qualquer etnia que seja, de qualquer origem que seja, qualquer que seja a sua posição patrimonial, têm preconceito contra o negro. Muitos deles, brasileiros, não sabem disso. Mas por quê? Porque isso faz parte dos nossos costumes, faz parte da mentalidade coletiva. E há um outro fator importante, que é o chamado patronato político. Nós vivemos séculos na mão de certos patrões, no sertão, nos coronéis, depois nas cidades. Hoje, quando a gente olha esta maravilha que se chama Congresso Nacional, nós vemos que há um conglomerado de personalidades que, em primeiro lugar, não tem nenhuma variação, ou pequena variação ideológica. Em segundo lugar, não tem nenhum sentido de agremiação. Quer dizer, aquilo que dizia o Sérgio Buarque de Holanda e Raízes do Brasil, o brasileiro é personalista. Por que você entrou naquele partido? Ah, porque o chefe é meu amigo, ele me convidou, etc. Por que você vai sair do partido e passar para o outro? Porque lá eu vou ter mais chance para atuar, etc. Não existe ideologia partidária. Portanto, a questão dos partidos não funciona. O que funciona é a ligação das grandes personalidades políticas. O Lula sabe disso, perfeitamente. Quando ele saiu do governo, quem é que ele levou no avião? José Sarney. Ou seja, é preciso ter em vista essas peculiaridades da personalidade brasileira. No caso do judiciário, ele sempre foi da classe dominante ou das classes dominantes. Agora, ele tinha e ainda tem prerrogativas. Ele não quer abrir mão disso. Certas prerrogativas, por exemplo, de julgar em última instância, etc. Mas tem também privilégios. Privilégios de grupo. Por exemplo, um magistrado, o mínimo que ele ganha é em torno de 30 mil em qualquer Estado brasileiro. Mas, além disso, ele tem auxílio-moradia. Mesmo quando ele exerce as suas atribuições judiciárias no local onde ele mora, onde ele tem casa, etc. Ele tem auxílio-educação para os filhos. Ele tem complemento de pensão, no caso de saúde, etc. E a lei, a nova lei orgânica da magistratura, que está sendo proposta pelo judiciário, como tem que ser proposta pelo judiciário, tem como relator o ministro Luiz Fux, que tem uma tradição de muita independência do judiciário. Pois bem, há três anos que ele baixou uma liminar impondo um determinado pagamento de auxílio-alimentação e auxílio-moradia. depois ele deu a liminar, ou seja, uma decisão inicial do processo judicial e ele não muda. Porque ele tem muito trabalho. Então, fica lá a liminar. Porque ele tem um certo receio de que no Congresso se vá discutir esses privilégios do judiciário. Olha, minha gente, o povo brasileiro tem que saber que o judiciário é privilegiado. privilegiado significa ele tem direitos próprios que não são do comum dos mortais. E isto precisa ser divulgado. E chega-se ao ponto de que o maior tribunal da República, a maior instância, o Supremo Tribunal Federal, não responde perante ninguém. talvez responda perante o senhor Todo-Poderoso. Mas, foi criado, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça. Quando foi proposta a criação do Conselho, todas as associações brasileiras de magistrados e outras protestaram e fizeram todo um trabalho contra. Bom, foi criado. Aconteceu que, em um determinado momento, alguém ingênuo como o doutor Fábio Konder Comparato resolveu pôr o Supremo Tribunal Federal ou um dos ministros sob a jurisdição do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não cuida de todos os magistrados? Eles deram uma risada e finalmente saiu o acórdão deles. Nem o Supremo Tribunal Federal, nem nenhum dos seus ministros está sujeito à jurisdição do Conselho Nacional de Justiça. Então, quem é que os julga? A consciência de cada um deles. E, como todos sabem, essa consciência tem sido para empregar uma palavra adequada razoavelmente limpa. A gente está falando disso como uma distorção, o senhor aponta isso como uma distorção importante, sobretudo no regime que se quer democrático. A gente está vendo que a nossa democracia sofreu abalos importantes, há muitos jornalistas, estudiosos, enfim, que falam, inclusive, que a nossa democracia está suspensa, que a gente não vive efetivamente sobre um regime democrático no momento, mas ainda que a gente tenha uma construção democrática muito recente, de 88 para cá, com muitas imperfeições, como dizem os movimentos populares, os movimentos das periferias, a democracia sequer tinha chegado às periferias e tal, mas considerando que, pelo menos do ponto de vista formal e institucional, a gente tem um regime democrático, apesar de suas imperfeições, a gente vê distorções dessa natureza. E a gente vê outras. Então, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil um juiz de primeira instância, que é o juiz Sérgio Moro, que é o único juiz de primeira instância, que citei notícia, que pode viver durante anos de um único processo. Pode julgar um único processo, ser exclusivo de um único processo e ter poder eventualmente equiparado ou, inclusive, apoiado pelo Supremo Tribunal Federal. esse tipo de distorção naturalmente se articula com o poder político do judiciário ao qual você fazia referência. Agora, esse poder político, esse ativismo político, ele não veio do nada. Ele veio de uma série de interesses. A gente vê interesses de grupos midiáticos, de grupos financeiros, como disse o professor, de certos grupos políticos que tinham, que estavam contrariados, talvez por terem perdido várias eleições consecutivas e tal. Quer dizer, o que abriu espaço para que essas distorções já mencionadas do nosso sistema judiciário pudessem ter se radicalizado e ter se evidenciado tão fortemente? O que, do ponto de vista político, construiu, digamos, esse absurdo? Olha, eu acho que é um movimento político muito claro. Eu acho, assim, que a prova de que o PT foi um partido que se diferenciou dos demais, que de alguma forma ameaçou esse sistema patriarcal, foi essa articulação que, na verdade, vender de mensalão. Eu acho que o Moro não existiria sem um... sem uma consertação de interesses ali. Não, se o mensalão não tivesse existido. O mensalão já foi um ponto fora da curva do ponto de vista jurídico. Quer dizer, quem sou eu para falar isso? O doutor Fábio vai falar. Mas, assim, do ponto de vista político, as arbitrariedades que se cometeram, que foram cometidas pelo Supremo no mensalão, justificou a... O Moro não... A Lava Jato não existiria se não fosse isso. A quantidade de erros jurídicos crassos que se comete a BNTA, as formas de coação que eu acho que são similares a uma tortura psicológica. Você deixar a pessoa presa sem nenhuma culpa formada, você prender sem ter nenhuma prova, condenar sem provas. isso aí, na verdade, foi uma licença que foi dada pelo Supremo e que foi tolerada pelo Supremo ao longo do tempo. Se o Supremo hoje fala contra isso, é porque eu acho que já deu como encerrado um projeto político que... que terminou com impeachment. impeachment, né? Hoje, você não vê grandes interesses em continuar esse jogo jurídico onde você condena qualquer um do jeito que você quer. Você pode ser indiciado porque olhou feio ou porque alguém te delatou que você tem culpa sem provar isso, né? Mas, assim, o complô é uma coisa tão clara e o judiciário fazer parte desse complô para mim é uma coisa tão evidente, né? Deixa eu aproveitar aqui isso que você está dizendo. Eu citei uma pergunta dos nossos internautas aqui. Eu acho que essa é uma pergunta da Pensilvânia Santos. Eu acho porque ela faz duas e a segunda dela mas como tem a ver com o assunto aqui eu vou colocá-la. Doutor Fábio e Marinês como vocês avaliam a recente entrevista do general Eduardo Dias Vilas Boas quando ele disse que o Brasil é um país à deriva à crise institucional brasileira capitaneada por um processo de impeachment sem crime de responsabilidade que provavelmente já vem sendo urdida desde o Mensalão ou antes dele para tentar desestabilizar um governo popular ou governos populares no Brasil que vinham impondo derrotas eleitorais aos partidos da chamada direita do centro e da direita no Brasil. O Brasil de fato está à deriva no meio dessa crise institucional política e econômica? Ele está à deriva na parte econômica. O Brasil está perdendo mais nitidamente o seu poder econômico no plano internacional. E mesmo é um fato inédito na história do Brasil isto a queda da produção nacional hoje não teve paralelo nem depois do crack da Bolsa de Nova York. E isto porque hoje cada vez mais a economia é globalizada e essa globalização é sobretudo financeira. O que acontece é que o nosso país não se preparou para isso e até mesmo o pessoal da oligarquia não soube se preparar para isso e isso é típico da psicologia ou do caráter brasileiro do temperamento brasileiro é a incapacidade de previsão e planejamento. Isso nós precisaríamos ensinar para os jovens. Você tem que prever as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Há já indícios de que vai acontecer etc. E esta situação econômica que não é só deficiente não é só do Brasil é mundial e segundo a UNCTAD que é um órgão das Nações Unidas de Comércio e Desenvolvimento nós estamos caminhando para a terceira e definitiva depressão. Tivemos 29 tivemos 2007 que todo mundo disse que não foi depressão foi apenas uma uma queda momentânea até hoje nós não conseguimos vencer as dificuldades de da queda de 29 e isso nós vencemos muito mal com dinheiro público ou seja metade daquilo que os bancos tinham necessidade de utilizar depois da crise de 2007 foi dada pelos estados onde é que os estados conseguiram esse dinheiro do povo claro eles ainda não tem a capacidade de tirar esse dinheiro do céu etc então o que acontece hoje é o seguinte o governo Lula foi economicamente muito bem sucedido porque houve toda uma questão de grande venda de commodities no mundo todo e o Brasil vendeu muito assim que o governo Lula terminou começou a recessão no Brasil caminhando para a depressão e nós não soubemos perceber isso e qual foi o remédio que nós usamos para a recessão o pior possível quer dizer é preciso que o o governo gaste menos e sobretudo que ele só gaste para aquilo que interessa o que que interessa pagamento de juros hoje é isso principalmente então quando se diz que é preciso reduzir as despesas em educação e saúde isto representa um crime eu tenho certeza absoluta de que daqui a alguns anos isso entrará como crime contra a humanidade é inclusive a gente vai na contracorrente de países capitalistas de países com governos digamos conservadores e tal que fizeram intervenção forte do Estado Estados Unidos é um exemplo típico chegou a estatizar empresas como a General Motors em 2008 e depois devolvê-la a iniciativa privada para justamente evitar a quebradeira de empresas de bancos socorrer os bancos e tal no Brasil a gente vê nos últimos dois anos sobretudo uma situação totalmente ao contrário disso a gente vê a nossa justiça em nome de combater a corrupção na verdade destruindo todo um parque industrial no campo do petróleo e no campo da construção civil toda uma expertise de engenharia e de tecnologia construída ao longo dos últimos 30 anos pelo menos indo com a com a água o bebê com a água do banho nada contra se punir adequadamente as pessoas que cometem corrupção mas não é possível confundir pessoas com empresas e com patrimônios públicos é isso a gente tem assistido no Brasil hoje e antigamente não havia corrupção sempre houve eu preciso fazer um intervalo porque a gente já estourou de muito tempo e a gente já volta geral eu vou tentar aterrissar um pouco aqui você faz as perguntas e manda o comparato calar a boca porque ele fala demais pode deixar não deixa tem dezenas aqui eu estou tentando ver se eu consigo sintetizar puxa ainda não estou suando e você já está me enchendo de pó pessoal do facebook desculpem a gente foi aqui por um caminho da conversa digamos mais geral explicando um quadro mais geral da situação do judiciário da política no Brasil dessa relação entre política e judiciário e eu acabei não conseguindo colocar muitas perguntas de vocês aí do facebook que mandaram um monte eu vou tentar colocar o máximo que der no segundo bloco tá bom então me desculpem eu não consegui conduzir aqui para para introduzir as perguntas no ritmo que seria necessário segundo bloco mais curto ok quer dizer já fizemos um primeiro bloco maior eu vou direto para as perguntas tá bom Isa e vou pedir para que os nossos convidados tanto quanto possível tentem ser breves nessas respostas para dar tempo para a gente responder o máximo de questões possíveis aqui olhe para mim o máximo possível olha estou olhando estou olhando para o senhor bom podemos voltar quando vocês quiserem estamos de volta o papel do poder judiciário na atual conjuntura brasileira essa é a conversa aqui hoje no melhor e mais justo participam comigo Fábio Konder Comparato jurista professor e escritor e Maria Inês na CIF jornalista e analista política eu vou direto aqui para perguntas que nos são enviadas durante a gravação do programa pelos internautas que acompanham no Facebook ou no Youtube o melhor e mais justo durante a gravação que ocorre à tarde eles fazem uma série de perguntas para os nossos convidados de hoje e eu vou colocá-las e pedir aqui um certo bate bola rápido tentar para que os nossos convidados respondam o mais rapidamente possível para a gente poder trazer as perguntas as indagações que as pessoas que estão fazendo o debate nas ruas nas universidades nas corporações profissionais nas redes sociais têm sobre as questões do judiciário hoje no Brasil a Célia Moraes pergunta por que a justiça no Brasil é tão injusta com o cidadão comum e totalmente parcial com as classes sociais mas a elite social e as pessoas os agentes públicos porque essa é a tradição vencer essa tradição levando a tempo e é preciso sobretudo mudar a cabeça das pessoas o que não acontece em pouco tempo e para você ter uma ideia para dar um exemplo sobre isso para a Célia o houve um desembargador do tribunal de justiça que resolveu absolver os 73 policiais que participaram do grupo que matou em 20 minutos 111 detentos do Carandiru esse mesmo desembargador de justiça ele puniu severamente uma mulher onde já se viu isso é um absurdo que furtou um salame esse é o judiciário no Brasil infelizmente há exceções a isso claro mas isso acontece de maneira reiterada Marinês a Mari Lúcia Oliveira ela pergunta o seguinte o que acontecerá agora com o nosso país com essa nova delação na Lava Jato suponho que ela esteja se referindo ao Debrecht quando os nomes vierem a público aonde nessa delação que fala do envolvimento de quase todos os políticos aliás o José Eunes assessor especial do presidente Temer até pouco tempo atrás chegou a dizer que ele foi mula do Eliseu Padilha e que esse dinheiro servia para comprar 140 deputados lá no Congresso comprar inclusive para produzir para aprovar o impeachment da presidenta Dilma Rousseff o que vai acontecer qual a tua avaliação sobre o potencial digamos de aprofundamento da crise política em função da delação da Odebrecht olha eu acho assim que que o PMDB está cumprindo um um papel o Michel Temer ascendeu ao poder para fazer um serviço sujo né esse serviço sujo esse desmantelamento aí que ele está fazendo de toda ele está tentando pelo menos de toda os direitos sociais ele está colocando em questão os direitos sociais trabalhistas esse absurdo do dessa emenda aprovada por inspiração aí do exigência do ministro da fazenda que praticamente obriga qualquer um que seja eleito a ter o mesmo programa de governo né então assim ele está pagando a aos financiadores a liberdade inclusive a liberdade dele e do grupo do PMDB que está envolvido até o pescoço na Lava Jato que não dá para esconder o Moro não conseguiu né com um serviço agora ele é descartável né se ele cair a partir de agora é a classe dominante pode fazer uma eleição indireta no Congresso Nacional a gente teria vejam só com a queda com a possível queda do Temer a gente teria se não houvesse se a gente não conseguisse emplacar eleições diretas já a gente teria na linha sucessória Rodrigo Maia e Onísio Oliveira que maravilha professor Fábio Marcelo Lima pergunta o seguinte o futuro democrático do país está comprometido eu diria o Brasil nunca teve passado democrático portanto é preciso pensar muito em construir o futuro construir o futuro ele não está comprometido o que é finalmente democracia é poder ao povo e o povo Podemos é povo e Kratos é poder o povo brasileiro nunca teve poder político você dirá mas a gente não vota em eleições sim vota em eleições e essas eleições como todos percebem são capazes de mudar de alto a baixo o país né olha as classes dominantes elas são muito mais inteligentes do que nós imaginamos muito mais espertas do que nós mesmos enquanto foi conveniente ela permitiu um governo popular governos populares e que trouxeram melhorias efetivas na distribuição de renda nos direitos sociais na participação social mas que na verdade exerceu o governo nunca disputou o poder de estado no Brasil e assim que aquilo se tornou suficientemente ameaçador a descontinuidade dos governos populares eleitos foi feito com uma velocidade com uma facilidade inacreditável bom essa facilidade inacreditável veio da influência norte-americana depois nós vamos falar sobre isso ah tá bom a Pensilvânia Santos de quem eu já fiz uma pergunta aqui ela declara admiração aos entrevistados então Maria Inês e professor Fábio e ela diz a crise é total na justiça por que o judiciário não é mais confiável isso já está respondido né Maria Inês professor Fábio explicou inclusive historicamente como que o nosso judiciário está estruturado se pergunta algum dia ele foi não não foi né nos termos em que disse o professor Fábio Konder aqui a Mari Lúcia Oliveira pergunta o que a população pode fazer para reverter essa crise política que estamos vivendo Maria Inês olha eu acho que a gente tem o direito de gritar não muito é o seguinte eu acho que houve sempre uma confusão é das esquerdas dos setores democráticos inclusive entre ganhar eleições e ter a hegemonia né nós precisamos nos convencer que para ter hegemonia a gente precisa muito mais do que ganhar eleições a gente precisa estar preocupado por uma guerra onde as instituições também sejam capturadas por nossos interesses né não adianta a gente eleger um presidente e ter um supremo que um supremo ou um legislativo que nos tire nos tire o direito de voto na verdade foram suprimidos o meu voto o voto de várias pessoas milhões de pessoas de milhões de pessoas né da maioria absoluta não adianta eleger um presidente quando o presidente que se elege para conseguir fazer um bom governo como houve bons governos do presidente Lula presidente Adilma primeiro governo da presidenta Adilma tendo que fazer um conjunto de conciliações e de concessões né para o status quo e para as coisas para as estruturas tal como elas elas estão postas no Brasil Marina já tinha já fez referência aqui a essa impossibilidade de governança de governança e de governo sem uma coalizão às vezes com as forças mais contrárias àquelas que ganharam a eleição então a gente tem aqui um conjunto de distorções que acho que a mobilização popular que a gente gritar que a gente refletir que a gente debater essas coisas é que talvez no tempo possa eu gostaria de rapidamente concluir aí por favor por favor e eu acho que a outra coisa que é fundamental para a população é entender o papel do voto no poder legislativo isso é isso está colocado para a gente nós tivemos um golpe nós não podemos talvez alterar o judiciário em curto espaço de tempo mas a gente tem o poder de dar outro perfil ao nosso legislativo com o nosso voto a gente nunca deu muita importância né Marina a eleição legislativa sempre executiva os políticos que estão que estão em disputa eles abrem mão desse poder para fazer coligações proporcionais que é a coisa mais absurda que eu já vi em termos de legislação eleitoral e partidária né a Mari Halle acho que é assim que pronuncia Mari Halle Dias Santos ela pergunta não seria necessária uma reforma no conceito de pesos e contrapesos de forma a retirar o papel do poder moderador entre aspas ela coloca a expressão do judiciário e equilibrar as forças entre os poderes atribuindo o maior papel a participação popular nesse balanceamento para democratizar de fato as relações de poder pergunta complexa mas é possível responder rápido sim é possível responder rápido o poder judiciário não tem o contrapoder que deveria ter sem dúvida e eu já disse que o o Supremo Tribunal Federal ele não está submetido a ninguém e a nenhuma regra agora o que acontece é que se nós insistirmos por exemplo em plebiscito e referendo é preciso levar em conta duas coisas em primeiro lugar o fato de que as oligarquias não vão aceitar de forma alguma um verdadeiro poder popular não vão aceitar perder privilégio pois é em segundo lugar lembrem-se o povo precisa ser educado se houver grande força de plebiscito e referendo e se por exemplo houver um crime hediondo e alguém um determinado deputado chamado Bolsonaro propuser uma pena de morte vocês acham que o povo não vai votar a favor quer dizer você está falando inclusive de uma alienação produzida entre outras pela cultura pelos costumes pela mídia então concluindo a mudança de um país mesmo como o Brasil está é possível mas ela precisa em primeiro lugar de um plano em segundo lugar de gente que se organize só para executar o plano não para ser eleita em terceiro lugar educação popular educação política nas periferias nos bairros pobres isso é perfeitamente possível então isso é possível provavelmente inclusive como iniciativa da própria sociedade civil enquanto a gente não tem um governo de fato democrático comprometido com isso é a mobilização da sociedade que pode gerar esse debate e algum grau de educação política que o professor Fábio Konder está reivindicando Marina vou colocar duas perguntas que estão relacionadas aqui com o teu campo campo do jornalismo e da análise política e vou pedir para você tentar ser breve aqui na resposta que o nosso tempo está acabando uma é do Douglas Tucker ele diz no âmbito internacional o que estamos perdendo com essa conjuntura política e qual país está ganhando com tudo isso tem um país que ganha que está apostando na crise no Brasil um ou mais de um essa é uma pergunta e a outra Eliana Risky ela pergunta os entrevistados acreditam que a falta de informações fidedignas que não chegam a toda a sociedade seria alternativa para alguma mudança como nós sociedade podemos iniciar a mudança dessa situação insustentável está dizendo a gente não recebe informações fidedignas é possível fazer algo em relação a isso? eu vou começar pela segunda eu acho que o que está em questão hoje é isso existe um mea culpa geral das forças que foram derrotadas nesse golpe é de que é o seguinte não houve uma tensão devida ao fato de que a gente não tem uma informação fidedigna que assim a informação com a qual trabalhamos ela vem de meios monopolistas que tem grandes interesses econômicos ou são associadas ou tem diretamente grandes interesses econômicos e que manipularam o quadro político de forma deslavada eu acho que isso está colocado existem várias várias discussões em curso de como é que a gente viabiliza isso eu acho que a gente viabiliza popularmente fazendo um projeto popular para obter informações primárias e não trabalhar com as informações das empresas monopolistas isso aí está em curso eu acho que alguma coisa tem que acontecer ou seja a mídia independente a mídia alternativa trabalhar cooperadamente para poder produzir essas informações e não ter que trabalhar e de forma requerentando as informações produzidas pelas grandes agências isso e de forma que seja financiar de forma financiada mesmo para a gente conseguir o mesmo nível de qualidade e de penetração dos meios tradicionais e a gente no período democrático que tivemos quer dizer lá desde 88 dos governos democráticos mais à direita menos à direita mais progressistas menos sem entrar nesse mérito nenhum deles abraçou a questão de produzir por exemplo uma comunicação pública de fato pública não estou nem discutindo seu caráter estatal mas público aberto a diversidade ninguém fortaleceu uma televisão pública por exemplo uma comunicação pública e ninguém enfrentou o oligopólio das mídias que como a gente já viu no período da ditadura militar donos de grandes empresas de comunicação dizendo que eles colocavam e tiravam o presidente da república quando quisesse quer dizer tem uma situação tão absolutamente inacreditável que parece que só a mobilização e organização por baixo pela sociedade vai ser possível será capaz de enfrentar em alguma medida esse poder das elites da oligarquia brasileira posso rapidamente rapidamente para a gente concluir olha aqui em 2011 eu procurei a OAB para lembrar que o artigo 220 parágrafo 2 da constituição proíbe o monopólio oligopólio dos meios de comunicação social de modo direto ou indireto procurei a OAB para propor uma ação de inconstitucionalidade por omissão eles tiveram medo então eu fui procurar um partido político PSOL e foi proposta a ação em 2013 foi encerrada a instrução com um parecer parcialmente favorável da procuradoria-geral da república e quase me deu um ataque do coração até hoje a ministra Rosa Weber não pôs em julgamento e dizem as más línguas que ela não porá em julgamento com isso infelizmente o nosso tempo acabou e a gente termina o programa e a gente termina o programa quer dizer nós temos uma situação bastante delicada na relação entre os três poderes da república na estrutura do nosso judiciário e teremos muito trabalho para juntos enfrentarmos essas mazelas e voltarmos a criar condições para construir uma democracia mais satisfatória para todos nós queria agradecer muitíssima presença Maria Inês Nassif Fábio Konder Comparato e agradecer também a você que nos acompanhou até aqui a gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet forte abraço Oi pessoal do Facebook eu acho que eu consegui colocar quase todas faltaram uma ou duas perguntas aqui daquelas que vocês mandaram muito obrigado de novo perguntas pertinentes algumas demandariam muito mais tempo do que a gente tem em um programa para debater eu acho que deu a gente teve aqui um panorama dessas relações difíceis digamos delicadas complexas e muito intrincadas na constituição do judiciário e na relação desse poder com os outros poderes da república a gente viu que a gente tem toda uma história atravessada por um poder hierárquico oligárquico concentrado numa parcela muito pequena da população e que vai brigar muito para não perder nada então parece mesmo que só a organização a mobilização popular é que vai conseguir reconstruir alguma possibilidade de democracia no Brasil e aí quando a gente reconstruir essa possibilidade nós vamos ter que trabalhar para radicalizar a democracia a gente viu que a democracia representativa nos modos em que ela está colocada desde 88 ela não foi suficiente para evitar o que a gente está vivendo então queria agradecer de novo muitíssimo pedir para vocês compartilharem aí chamarem seus amigos para assistir quem não viu ainda hoje na TV TV aberta TVT 8.1 TV digital todo mundo vai estar na TV digital a partir de 29 de março isso aí gente muito obrigado de novo e até quinta e aí Obrigado.